Olá, senhores e senhoras, voltamos a apresentar a Lei 8666, de 93, Direito Administrativo. Espero que vocês estejam animados para continuarmos agora com a Sessão 2. Eu sou o Sr. Prado. E eu sou a Sra. Prado. E estamos aqui para dar a continuidade da aula anterior, aliás, da leitura anterior que fizemos aqui no capítulo 1, que trata das disposições gerais dos princípios. Temos aqui um breve esquema. Então, agora estamos caminhando para... Vimos aqui, vamos então só fazer um overview rapidamente das licitações, o que é ela, como que é a relação delas com terceiros, a denominação, os princípios, e os tratamentos diferenciados. Vimos aí os limites, privilégios de microempresas e empresas de pequeno porte. E viemos aqui até o artigo 5º A. E agora estamos na Sessão 2, que trata das definições. Vou colocar aqui para vocês, Sessão 2, das definições. Enquanto indo isso, vão se preparando, respirem profundamente, sentem-se confortavelmente, porque vamos iniciar agora o artigo 6º. Para os fins desta lei, considera-se, inciso 1º, obra, toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação realizada por execução indireta ou indireta. Inciso 2º, serviço, toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a administração, tais como demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação, reparação, adaptação, manutenção, transporte, locação de bens, publicidade, seguro ou trabalhos técnico-profissionais. Conceitos de obra e serviço, agora o terceiro, qual é o conceito de compra, toda aquisição remunerada de bens para fornecimento de uma só vez ou parceladamente. 4. Alienação, toda transferência de domínio de bens a terceiros. 5. Obras. Serviços e compras de grande vultos, aquelas cujo valor estimado seja superior a 25 vezes o limite estabelecido na linha C do inciso 1º do artigo 23 desta lei. Inciso 6º, seguro garantia, o seguro que garante o fiel cumprimento das obrigações assumidas por empresas em licitações e contratos. 7. Execução direta. Aqui é feita pelos órgãos e entidades da administração, pelos próprios meios. Então vamos retomar rapidamente. Vimos as definições de obra, serviço, compra, alienação, obras, seguro garantia e execução direta. Agora a execução indireta. A que o órgão ou entidade contrata com terceiros sob qualquer dos seguintes regimes. A empreitada por preço global, quando se contrata a execução da obra ou do serviço por preço certo e total. Certo. Estamos agora aprendendo acerca da execução indireta e ela se ramificou em alguns tipos. Certo. 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 B. Soluções técnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a necessidade de reformulação ou de variantes durante as fases de elaboração do projeto executivo e de realização das obras e montagem. C. Identificação dos tipos de serviços a executar e de materiais e equipamentos a incorporar à obra, bem como suas especificações que assegurem os melhores resultados para o empreendimento sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução. D. Informações que possibilitem o estudo e a dedução de métodos construtivos, instalações provisórias e condições organizacionais para a obra, sem frustrar o caráter competitivo para a sua execução. E. Subsídios para a montagem do plano de licitação e gestão da obra, F. Orçamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos propriamente avaliados. Projeto 10, aliás, aqui é o inciso 10, né? Inciso 10, projeto executivo. O conjunto dos elementos necessários e suficientes à execução completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Essa foi a definição de projeto executivo. Elementos necessários e suficientes, execução completa da obra, de acordo com a ABNT. 11. Definição de administração pública. A administração direta e indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, abrangendo, inclusive, as entidades com personalidade jurídica de direito privado, sob controle do poder público e das fundações por ele instituídas ou mantidas. Então, veja aí o conceito de administração pública. E agora, o conceito de administração. Órgão, entidade ou unidade administrativa pela qual a administração pública opera e atua concretamente. Agora, a definição de imprensa oficial, veículo oficial de divulgação da administração pública, sendo para a União o Diário Oficial da União e, para os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, o que for definido nas respectivas leis. Certo, bem intuitivo. Agora, décimo quarto, o conceito de contratante é o órgão ou entidade signatária do instrumento contratual, ou seja, que assina. 15. Contratado, a pessoa física ou jurídica signatária de contrato com a administração pública. Certo, então o contratante é a administração pública e o contratado é uma pessoa física, né, um CPF ou um CNPJ. Décimo sexto. Comissão. Comissão permanente ou especial criada pela administração com a função de receber, exaniminar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos às licitações e ao cadastramento de licitantes. Certo, vimos aqui o conceito de comissão e vamos então para o conceito de produtos manufaturados nacionais. Mas lembra daquelas vantagens aí? O que é que a lei considera como produtos manufaturados nacionais? Produtos manufaturados, produtos no território nacional... Produzidos. Produzidos no território nacional, de acordo com o processo produtivo básico ou com as regras de origem estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. Certo. Então, bem intuitivo também. E vamos aqui para o conceito de serviços nacionais, que são serviços prestados no país nas condições estabelecidas pelo Poder Executivo Federal. Atenção aqui ao Federal, tá? Porque pode aí uma questão querer colocar outro ente, estadual ou municipal. Mas quem define o que é serviço nacional é o Poder Executivo Federal. Deixa eu até grifar aqui. E o décimo quarto... Não, décimo nono... Sistema de tecnologia de informação e comunicação estratégicos. Bens e serviços de tecnologia da informação e comunicação, cuja descontinuidade provoque dano significativo à administração pública e que envolvam pelo menos um dos seguintes requisitos relacionados às informações críticas. Disponibilidade, confiabilidade, segurança e confidencialidade. Sistema de tecnologia de tecnologia de informação e comunicação estratégicos. Não é qualquer sistema, tá? Ou seja, por isso que ele estava falando aqui. É aquele que a descontinuidade provoca dano significativo à administração pública. Que envolva pelo menos um dos seguintes requisitos relacionados às informações críticas, né? Quais são esses requisitos? Disponibilidade, confiabilidade, segurança, confidencialidade. Confidencialidade. O que é que ficou um pontinho? Não tá querendo sair. 20. Produtos para pesquisa e desenvolvimento. Bens, insumos, serviços e obras necessários para atividade de pesquisa científica e tecnológica. Desenvolvimento de tecnologia ou inovação tecnológica. Discriminados em projetos de pesquisa aprovado pela instituição contratante. Certo, você acabou de ler. O que são produtos para pesquisa e desenvolvimento? Então, descrimina essas pesquisas. Tem que estar em um projeto de pesquisa aprovado pela instituição contratante. E, então, vamos encerrando aí a nossa sessão 2, onde tratamos sobre as definições que serão utilizadas aí ao longo de toda a norma 8666 barra 93. Se você gostou, se está sendo útil, continue conosco. Deixe o seu like para fortalecer o canal e também motivar a continuidade desse trabalho. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoal, bons estudos. Não se esqueçam de compartilhar os vídeos com seus colegas e familiares também. Até a próxima. Obrigada.